O Saber Direito desta semana é sobre empresa individual de responsabilidade limitada. Apresenta a introdução em natureza jurídica, formação da EIRELI, responsabilidade e desconsideração da personalidade jurídica, dissolução da EIRELI e falência e recuperação judicial. A professora é a mestra em Direito Juliana Palu. Olá, seja bem-vindo de volta ao programa Saber Direito Aula. O meu nome é Juliana Ortiz Minichiello Palu. Eu sou professora de Direito Empresarial e mestre em Direito. Nessa semana, nós estamos trabalhando a EIRELI, a Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, que foi trazida ao nosso ordenamento jurídico através da Lei 12.441 de 2011. Essa lei acrescentou o artigo 980-A ao Código Civil. Durante as nossas aulas, nós estudaremos os assuntos mais pertinentes à EIRELI. Estudaremos como que se dá o seu surgimento, como que é a sua natureza jurídica, como que se dá a confecção do seu ato constitutivo, quais são as suas particularidades com relação ao seu nome empresarial, ao capital social mínimo estipulado para a formação da EIRELI. Veremos também quais são as responsabilidades do titular e do administrador da EIRELI. Ainda, nós estudaremos as hipóteses de dissolução da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada. E, por fim, nós veremos o que é pertinente à EIRELI com relação à falência e à recuperação judicial. Na aula anterior, nós estudamos a natureza jurídica da EIRELI, nós estudamos quais foram os motivos ensejadores da EIRELI dentro do nosso ordenamento jurídico. Muito bem, até o advento da EIRELI, aquela pessoa, aquele empreendedor que se desejasse constituir uma atividade típica de empresário, aquela pessoa que gostaria de se lançar como empresário, só tinha apenas duas alternativas. Bom, a primeira alternativa era se lançar no mercado empreendedor através da instituição de uma, de um empresário individual. Ele, então, para atuar como empresário, deveria ser um empresário individual. Como empresário individual, ele tinha algumas vantagens e ele tinha algumas desvantagens. A principal vantagem do empresário individual é que ele poderia atuar sozinho. Isso significa que ele não precisava do auxílio de um sócio. Então, ele era detentor sozinho da gerência, do regramento do desenvolvimento da sua atividade. Porém, justamente por ele atuar sozinho, ele responderia com seu patrimônio pessoal pelas obrigações contraídas no decorrer do exercício da atividade desenvolvida por ele. Então, o empresário individual, ele poderia atuar sozinho, que era a grande vantagem, só que ele responderia com seu próprio patrimônio com relação às obrigações assumidas no desempenho da atividade empresarial, que era a grande desvantagem. A segunda alternativa que a pessoa que gostaria de se lançar como empreendedor tinha era a possibilidade da constituição de uma sociedade empresária. Na sociedade empresária, diferentemente do que ocorre com o empresário individual, o empreendedor, ele tinha como desvantagem, se assim a gente pode chamar de desvantagem, o exercício da atividade empresarial em conjunto com alguém. Quem era esse alguém? Esse alguém era o seu sócio. Então, diferentemente do empresário individual, ele, através da constituição de uma sociedade empresária, ele precisava do auxílio de uma outra pessoa, no mínimo. Ele precisava de um sócio. Só que a grande vantagem da constituição de uma sociedade empresária é que ele não responde com os seus bens pessoais pelas obrigações contraídas no desenvolvimento da atividade empresa. Por quê? Porque para constituir uma sociedade empresária, ele precisava destinar a ela um patrimônio. E este patrimônio, então, é que seria o garantidor das obrigações assumidas. Então, olha só, até o surgimento da EIRELI, nós tínhamos duas possibilidades. Ou o empreendedor agia sozinho, através da espécie empresário individual, ou ele agia em conjunto com alguém. Então, ele necessariamente precisava de um sócio, precisava constituir uma sociedade empresária. Só que esses dois modelos de desenvolvimento da atividade empresarial, nem sempre foram os mais adequados para o empreendedor. Primeiro, porque como é um empresário individual, ele tinha que responder com seus bens pessoais. E segundo, enquanto constituído em sociedade empresária, ele precisava do auxílio de um sócio. Então, ele não tinha o gerenciamento sozinho da atividade. Ele não tinha o poder de decidir sozinho qual era o caminho que a sua atividade empresarial iria tomar. Então, ele precisava sempre de se tomar decisões em conjunto. A EIRELI, então, ela foi introduzida ao nosso ordenamento jurídico com o papel, com a função de resolver esse problema. Por quê? Porque a EIRELI, ela permitiu que o empreendedor que exteriorizasse a sua vontade de se lançar no mundo empresarial, ele o fizesse juntando as duas melhores partes das outras possibilidades que nós tínhamos antes da EIRELI. Ou seja, com a EIRELI, ele poderia desenvolver a sua atividade empresarial sozinho, utilizando, portanto, a grande vantagem de ser empresário individual. E ele recebeu, então, a bonificação, a gratificação de desenvolver a sua atividade com a autonomia patrimonial. Isso significa, então, que a EIRELI permitiu que tinha-se criado, que fosse criado um novo patrimônio, separando, então, as responsabilidades. A responsabilidade da EIRELI seria atribuída ao seu patrimônio, que deveria ser constituído no ato da sua instituição, e a responsabilidade pessoal do seu titular, ela ficaria intacta, ela não seria mexida. Então, a EIRELI, ela surgiu no nosso ordenamento jurídico, trazendo aí uma grande oportunidade para que o empreendedor se lançasse no mercado empresarial. Nós vimos também sobre a natureza jurídica da EIRELI. Olha só, a EIRELI, quando instituída, ela reúne as duas principais características de cada uma dessas entidades. Então, criou-se na doutrina uma discussão com relação à natureza jurídica da EIRELI. A empresa individual de responsabilidade limitada, ela era, de fato, uma sociedade limitada unipessoal, ou ela era um empresário individual que tinha responsabilidade limitada com relação às obrigações contraídas. Então, alguns dos nossos doutrinadores defendiam a ideia de que a EIRELI, ela era uma sociedade limitada unipessoal, aquela limitada composta por um sócio só, e outros já defendiam que não, que a EIRELI, ela era a constituição de um empresário individual dotado de responsabilidade limitada. Por quê? Porque, para sua criação, ele destinava um patrimônio específico. Só que a vontade do legislador, ao instituir a EIRELI, não foi de instituí-la nem como sociedade unipessoal e nem como empresário individual de responsabilidade limitada. Quando a EIRELI foi introduzida, ela foi introduzida como uma pessoa jurídica de direito privado. Isso significa que ela foi trazida, além de ser trazida, ser criado para ela regramento próprio, o artigo 980-A do Código Civil, ela foi inserida no rol das pessoas jurídicas de direito privado. Então, pessoal, a natureza jurídica da EIRELI não é nem de sociedade unipessoal e nem de empresário individual dotado de responsabilidade limitada. A natureza jurídica da EIRELI é que ela é uma pessoa jurídica de direito privado. Artigo 44, inciso 6º do Código Civil. Então, a EIRELI possui como natureza jurídica ser uma pessoa jurídica de direito privado. Olha só, a EIRELI, ela permitiu então que o empreendedor se lançasse no mundo empresarial, só que agora formalizado, dotado de separação patrimonial, dotado de responsabilidade limitada. Só que, assim como os outros entes que permitem o exercício da atividade empresarial, a EIRELI também deve possuir um documento que dita quais são as suas regras de funcionamento. Este documento, como nós vimos na aula passada, é o ato constitutivo da EIRELI. O ato constitutivo da EIRELI, diferentemente do ato constitutivo das sociedades empresárias previstas lá no Código Civil, não é nem um contrato e nem um estatuto. O ato constitutivo da EIRELI é uma declaração unilateral de vontade. Por quê? Porque ele é emanado da vontade da pessoa em exercer atividade empresarial. Então, o titular da EIRELI se manifesta, exterioriza o desejo de se lançar no mundo empresarial, constituindo então uma EIRELI. Então, ele deve fazer essa constituição através deste documento que recebe o nome de ato constitutivo. O ato constitutivo da EIRELI, também, como o ato constitutivo das outras sociedades empresárias, ele deve ser levado a registro. E é justamente o registro que confere a EIRELI a personalidade jurídica. O que significa? Significa que, de fato, eu tenho a limitação da responsabilidade pelas obrigações contraídas a partir do momento que eu tenho o competente registro do ato constitutivo no seu órgão também competente. Por quê? Porque, dependendo da espécie de atividade escolhida pelo titular da EIRELI, o registro vai ter um órgão competente ou outro órgão competente. Olha só. Assim como todo documento, o ato constitutivo da EIRELI, ele deve seguir alguns requisitos. Esses requisitos foram introduzidos não pelo Código Civil, mas sim pela Instrução Normativa nº 117, de 2011, do antigo DNRC. Por que, antigo? Porque ele foi substituído pelo DREI, Departamento de Registro de Empresa e Integração. E, justamente por ele ter sido substituído por outro órgão que trata do registro das empresas, a Instrução Normativa 117, ela foi encampada por uma instrução normativa própria trazida pelo DREI. Essa nova Instrução Normativa, que acampou as regras com relação à disciplina legal do Ato Constitutivo da EIRELI, recebeu o número 10, de 2013. Então, é lá, na Instrução Normativa nº 10, de 2013, do DREI, é que eu encontro todas as especificidades do Ato Constitutivo da EIRELI. O Ato Constitutivo da EIRELI, ele é um documento e este documento, como nós já vimos, ele deve ser solene, formal e condicionado. E ele é dividido em partes. Quando se institui o Ato Constitutivo da EIRELI, o seu instituidor, o titular da EIRELI, deve redigir este documento de acordo com o que determina a Instrução Normativa nº 10, de 2013, do DREI. Este documento deve ser dividido em três partes. Nós temos o título do Ato Constitutivo. E no título do Ato Constitutivo, deve constar justamente que aquele documento trata-se da Constituição de uma EIRELI. Justamente para diferenciar que aquele Ato Constitutivo é propriamente dito de uma EIRELI, e não de uma sociedade empresária que está sendo registrada. A segunda parte deste documento é composta pelo preâmbulo. No preâmbulo, nós temos aí a caracterização do titular da EIRELI. Nós temos a sua qualificação completa. É neste momento em que é descrito quem é o titular da EIRELI. O seu nome, os seus documentos pessoais, onde nós temos aí a evidência de onde ele exerce o seu domicílio, qual é o seu endereço. E mais, em se tratando de titular da EIRELI, que é uma pessoa jurídica, essa pessoa jurídica deve ainda constar no preâmbulo toda a qualificação dos seus representantes legais. Por fim, o Ato Constitutivo da EIRELI deve ser composto pelo seu corpo. É justamente no corpo que são evidenciadas as regras, as diretrizes de funcionamento da EIRELI. É lá que nós vamos encontrar as informações pertinentes ao capital da EIRELI, ao nome empresarial escolhido por ela, se ela constituiu, se o seu titular constituiu um administrador inseparado ou não. Enfim, é no corpo do Ato Constitutivo é que nós vamos encontrar todo o regramento da EIRELI. Importante a gente lembrar que o Ato Constitutivo, para ter validade, ele precisa necessariamente da assinatura em conjunto com o titular de um advogado. Justamente para trazer para ele um pouco mais de segurança jurídica ao instituir o Ato Constitutivo da EIRELI. Muito bem. Passando as informações, passadas as informações com relação ao Ato Constitutivo da EIRELI, nós vimos então as informações com relação ao titular da EIRELI. Quem é que pode criar uma EIRELI? Quem é que pode instituir uma EIRELI? É uma pessoa jurídica? É uma pessoa natural? Quem é que pode ser o dono da EIRELI? Muito bem. O caput do artigo 980-A da EIRELI, ele nos diz que ela deverá ser instituída, constituída por uma pessoa. Porém, ele não evidencia se essa pessoa é uma pessoa física ou se é uma pessoa jurídica. O que significa, pessoal? Significa que o termo utilizado no caput é genérico, é um termo não específico. E nós temos as especificidades do termo pessoa. Então, pessoa é gênero, das quais pessoa jurídica e pessoa física são espécies. Olha só. No decorrer do artigo 980-A, nós vamos encontrar a informação de que, se o titular da EIRELI for uma pessoa física, ele poderá apenas constituir um ente desta natureza. Então, aí a gente já descobre que o titular da EIRELI, ele pode ser, sim, uma pessoa física. E se ainda continuarmos o estudo do artigo 980-A, nós vamos encontrar a informação de que a EIRELI pode ser constituída através da reunião das cotas de outra sociedade, de outro ente que tem a função de trazer ao seu titular ou aos seus titulares o desenvolvimento da atividade empresarial. Então, aí nós temos a possibilidade da criação da EIRELI pela transformação. Olha só. Se a pessoa jurídica já constituída pode se transformar em EIRELI, nós podemos concluir, então, que a EIRELI pode ter como titular também uma pessoa jurídica. Então, nós temos que pode constituir a EIRELI a pessoa que for ou pessoa física, pessoa natural ou uma pessoa jurídica. Agora, o que nos traz a grande dúvida é se o incapaz pode constituir a EIRELI. O incapaz, ele pode ser titular de EIRELI? E aí, para resolver essa questão, nós temos que interpretar aquilo que nos diz o parágrafo 6º do artigo 980-A. Lá no parágrafo 6º, nós temos um regramento específico. E este regramento nos traz que são aproveitadas a EIRELI todas as regras, desde que compatíveis, que são pertinentes à sociedade limitada. Veja bem, a sociedade limitada, ela pode ter como sócio o incapaz, desde que ele seja assistido ou representado e que ele não exerça função de administrador da sociedade limitada. Se o artigo 980-A nos permite o aproveitamento desta regra destinada especificamente à limitada, nós temos, então, por dedução, por conclusão, que o incapaz, ele também pode ser titular da EIRELI. Lógico, desde que ele esteja assistido ou representado. E aqui parece que nós temos a nossa primeira pergunta. O titular da EIRELI pode contratar um administrador? Sim, o titular da EIRELI pode contratar um administrador. O administrador da EIRELI é a pessoa que vai atuar como gerente. É ele que vai fazer, às vezes, do titular, quando este titular não puder se fazer presente, quando esse titular não puder gerenciar o desenvolvimento da atividade da EIRELI, logicamente, desde que ele lhe dê por escrito atribuições de gerência, atribuições de administrador. Então, pessoal, a EIRELI, o titular da EIRELI, pode, sim, constituir, contratar um administrador. Essa contratação, ela pode ser feita por uma ou por mais pessoas. Isso significa que, necessariamente, eu não preciso ter apenas um administrador de EIRELI. Eu posso ter mais de uma pessoa investida dessa função. E, ainda mais, a sua contratação não precisa ser feita diretamente no ato constitutivo da EIRELI. A contratação do administrador pode ser feita em documentação apartada. Justamente porque nós podemos aproveitar as regras da limitada. E a limitada tem que o sócio pode contratar um administrador em documento apartado. Se nós aproveitamos as regras da limitada, então, nós podemos, sim, contratar um administrador e nós podemos, sim, contratá-lo, inclusive, em documentação apartada. Olha só. Assim como nós, pessoas naturais, pessoas físicas, que somos identificadas com o nosso nome, a EIRELI também precisa ser identificada de alguma forma. E ela é identificada justamente pelo nome empresarial que é escolhido pelo titular da EIRELI. Então, significa que a EIRELI, assim como nós, pessoas naturais, devem receber um nome empresarial. E este nome empresarial vai ter a função de identificar a EIRELI no negócio jurídico que ela está contratando. O nome empresarial da EIRELI, ele pode ser de duas espécies. Ou o titular pode escolher a espécie firma ou a espécie denominação. Ele escolhe a espécie firma quando ele quer evidenciar o seu próprio nome de pessoa física. Agora, ele escolhe a espécie denominação quando ele quer evidenciar a atividade desenvolvida pela EIRELI. Então, pessoal, a EIRELI, ela é identificada pelo seu nome empresarial que pode ser tanto da espécie firma quanto da espécie denominação. Só que nós temos uma particularidade com relação ao nome empresarial da EIRELI. Justamente por ele ser o seu elemento identificador nos negócios jurídicos por ela celebrados, é que necessariamente nós temos que constar a expressão EIRELI ao final do nome empresarial. Por quê? Porque a expressão EIRELI, ela vai conferir a espécie de responsabilidade do titular da EIRELI. Então, se por um acaso, em determinado negócio jurídico, a expressão EIRELI for suprimida do final do nome empresarial, naquele negócio jurídico específico, o titular não terá a proteção da responsabilidade limitada. Naquele negócio jurídico, ele responderá de forma ilimitada pelas obrigações contraídas. Justamente porque ele não evidenciou que aquele negócio foi celebrado com uma EIRELI. E por ele atuar sozinho no desenvolvimento da atividade empresarial, ele pode ser confundido com um empresário individual, que tem a responsabilidade ilimitada. Então, esse é o motivo da necessidade, da obrigatoriedade da expressão EIRELI ao final do nome empresarial escolhido pelo seu titular. Seja ele firma ou seja ele denominação. E agora nós temos uma outra pergunta. O que acontece se o titular não indicar a expressão EIRELI ao final do nome? Se o titular da EIRELI não indicar ao final do nome a expressão EIRELI, naquele negócio jurídico contratado, ele terá responsabilidade ilimitada. Muito bem. Até agora nós já fizemos a recapitulação da aula anterior. Nós vimos como que a EIRELI surge. Nós vimos quais são as possibilidades da natureza jurídica que foram criadas pelos doutrinadores no momento da instituição da EIRELI. Nós vimos qual foi a real intenção do legislador com relação à natureza jurídica da EIRELI. Nós vimos os requisitos do seu ato constitutivo. Nós vimos ainda qual foi a espécie de atividade escolhida pelo titular da EIRELI. Bem como nós vimos também quais são as peculiaridades da EIRELI com relação à sua identificação. O que nós não vimos ainda é como que se forma o capital da EIRELI. Olha só, eu comentei com vocês que para que a EIRELI fosse instituída, o seu titular deveria separar um patrimônio especial. Ele deveria, então, constituir um patrimônio especial, patrimônio este, que seria atribuído como sendo próprio da EIRELI, não mais do seu titular e este patrimônio próprio, então, que seria, a partir do momento da personalização da EIRELI, o garantidor das obrigações assumidas nos negócios realizados pelo titular da EIRELI pela EIRELI. Muito bem, é o patrimônio da EIRELI que responde pelas obrigações. Ele funciona como uma espécie de garantia para aquele credor que contrata com a EIRELI. Se a EIRELI, no desenvolvimento da sua atividade, não conseguir saudar as obrigações contraídas, este credor terá a garantia de investidura sobre este patrimônio específico da EIRELI. O patrimônio da EIRELI, ele é instituído pelo desejo do titular, que separa a porção do patrimônio pessoal e destina para a EIRELI. Só que essa destinação só vai receber autonomia a partir do registro. Registro do quê? Do ato constitutivo da EIRELI. Então, a partir do momento que eu registro a EIRELI, seja no cartório ou seja na junta, é que esse patrimônio próprio, que agora é da EIRELI, é que ele terá autonomia para resolver qualquer pendência com relação às obrigações constituídas pela EIRELI. O patrimônio, ele deve ser composto por bens ou por uma quantia específica em dinheiro. Essa quantia específica, ela está disciplinada lá no artigo 980-A Caput do Código Civil. Significa que o titular da EIRELI, quando ele destina patrimônio para ser da empresa, quando ele retira do seu patrimônio pessoal e faz a transferência para o patrimônio, ele cria o patrimônio da EIRELI, ele deve criá-lo de acordo com uma valoração mínima. Esse patrimônio recebe o nome, então, de capital social. A EIRELI, quando é constituída, ela precisa necessariamente ser constituída por um capital social mínimo. Isso significa que os bens da EIRELI não podem ter qualquer valor. A EIRELI tem que ser instituída no início com, no mínimo, um valor que perfaça cem vezes o valor do maior salário mínimo vigente à época da sua Constituição. Então, nós temos que o capital social da EIRELI deve perfazer o montante mínimo de cem vezes o valor do salário mínimo vigente na época da sua Constituição. Olha só, eu posso constituir uma EIRELI com o valor acima do capital mínimo exigido pela lei? Posso, posso sim. O que eu preciso obedecer é o regramento com relação ao valor mínimo do capital social. Então, eu preciso constituí-lo de, no mínimo, cem vezes o valor do salário mínimo vigente à época da Constituição da EIRELI. Olha só, eu preciso também trazer para a EIRELI esse patrimônio de uma única vez. Significa que no ato constitutivo da EIRELI, no momento do registro do ato constitutivo da EIRELI, necessariamente, eu preciso que o capital esteja devidamente integralizado. E o que é integralização de capital social? Olha só, integralizar o ato, o capital social, significa destinar um patrimônio próprio e constituí-lo especificamente para a EIRELI. Olha, o capital mínimo da EIRELI, como nós já vimos, perfaz o montante do valor de 100 vezes o salário mínimo correspondente na época da Constituição da EIRELI. E ele deve ser constituído ou em bens ou em dinheiro, nunca em serviço. Por quê? Olha só, se o capital da EIRELI é aquele agente que garante justamente as relações atribuídas à EIRELI, é ele quem traz a garantia, a segurança jurídica para o credor que contrata com a EIRELI, eu não posso, logicamente, restituí-lo em uma obrigação com serviços. Então, por isso, que necessariamente o capital social da EIRELI, ele deve ser expresso em dinheiro ou em bens. Eu preciso da Constituição do Capital em determinado bem que eu consiga perfazer valor. E serviço, eu não consigo perfazer valor. Olha só, o capital social da EIRELI, ele pode ser dividido em cotas, assim como é dividido o capital social da sociedade limitada? Veja bem, nós temos como regramento que são aproveitadas as regras da limitada para a EIRELI. Só que, se eu dividir o patrimônio da EIRELI, se eu dividir o capital social da EIRELI em cotas, todas essas cotas, necessariamente, devem pertencer a uma única pessoa, que é justamente o seu titular. A EIRELI, quando constituída, necessariamente, ela deve ser constituída por apenas uma pessoa, seja ela física ou seja ela jurídica. Então, justamente, por admitir apenas um titular, é que a EIRELI deve ter o seu capital social destinado na sua integralidade para o seu titular. Portanto, dividi-lo em cotas não seria proibido, mas também nós não teríamos muita lógica em dividi-lo em cotas. E agora, nós temos mais uma pergunta. O capital social pode ser integralizado em parcelas? Muito bem. A integralização do capital social da EIRELI pode, sim, ser integralizado em parcelas. Com uma única ressalva, que no momento do ato constitutivo, este ato constitutivo já venha a registro dotado do capital mínimo exigido por lei, ou seja, 100 vezes o valor do salário mínimo vigente à época da Constituição da EIRELI. Então, constituir o capital social da EIRELI em parcelas significa que eu só posso fazê-lo depois de integralizado o valor mínimo e parcelar o restante. Por quê? Porque a EIRELI, para ser instituída, ela precisa necessariamente de um capital mínimo. Só que a legislação não fala para a gente qual é o capital máximo. Então, para constituir a EIRELI, eu preciso apenas do capital mínimo. Aquilo que for excedente pode ser parcelado. Olha só. No ato do registro, o capital social, como a gente já viu, ele deve estar plenamente integralizado. A exigência mínima legal deve estar plenamente integralizada. Só que o que acontece? É o registro que garante a valoração daquele capital que foi atribuído para a destinação do patrimônio da EIRELI? Não. Não é o registro que confere a valoração da EIRELI. O registro apenas atesta que, para a constituição do patrimônio da EIRELI, para a constituição do seu capital mínimo, foram trazidos determinados bens, determinada quantia em dinheiro, que juntos ou sozinhos, dependendo da escolha do titular, perfizeram o valor mínimo estabelecido pela legislação. Quem é que valora, então, se determinado bem trazido para a composição do patrimônio da EIRELI, tem de fato aquele valor que foi expresso pelo titular da EIRELI? Quem é que confere a valoração do patrimônio da EIRELI? Quem é que confere aquela valoração do bem trazido para a composição do capital social? É a Receita Federal. E, sendo a Receita Federal que faz isso, é ela que tem aí todo o poder de gerenciamento de valoração. Na junta comercial, este documento, essa valoração apenas é confirmada. E olha só, caso o titular da EIRELI não traga a valoração adequada, ele responde por responsabilidade por essa valoração pelo período de 5 anos. Então, olha só, até agora nós conseguimos ver os principais aspectos da EIRELI. Estudamos a EIRELI desde a sua formação, aliás, desde antes da sua formação. Estudamos como que ela veio a nascer no ordenamento jurídico. Estudamos todo o procedimento de criação da EIRELI, ato constitutivo, nome, titularidade, capital social. Estudamos, portanto, todas as particularidades essenciais da EIRELI. Daqui para frente, nós vamos mudar um pouquinho o foco do nosso estudo. Nós vamos direcionar, na próxima aula, o estudo específico das responsabilidades que são atribuídas, tanto ao titular da EIRELI, quanto ao administrador da EIRELI, e mais, qual é a responsabilidade atribuída ao titular da EIRELI, que ao mesmo tempo exerce o papel de administração. E nós vamos ver também se é permitida a EIRELI a desconsideração da personalidade jurídica e a desconsideração inversa da personalidade jurídica da EIRELI. Encontro vocês numa próxima aula. Ficou com dúvidas? Então mande um e-mail para saberdireito.stf.jus.br E você também pode estudar pela internet. Basta acessar o site tvjustiça.jus.br E você também pode estudar pela internet.